A gente sabe que o dia dos pais está pertinho, pertinho. Será no domingo, dia 14 de agosto. Tem gente que não tem o pai presente, mas pra quem tem, saiba que presença é o melhor que você como filho e você como pai podem oferecer. E não tem jeito melhor do que estar presente do que na cozinha, juntos, preparando uma comida gostosa pra saborear em família. E a Tainá Costa foi acompanhar uma receita assim, de pai e filho, presentes, juntinhos. Quem sabe você aí leva o seu pai, o seu filho pra cozinha também. Vamos ver. O dia dos pais está chegando e nada melhor do que ter o seu papai pra fazer uma comidinha junto. E a gente tá aqui com o chefe júnior e com o filho dele, o Noah, que vai contar um pouco mais pra gente como é que é essa relação de vocês na cozinha. Ah, ela é bem positiva, porque desde que ele nasceu, na verdade, e como eu trabalho com gastronomia, é bem legal que ele volta e meia e vem me acompanhar na cozinha. Então, sempre que a gente brinca de fazer uma massa, uma poqueta, alguma coisa mais simples, e ele tá ali por perto na cozinha, eu sempre chamo ele pra sentar na bancada, ajudar a mexer, trabalhar um pouco a massa e já conhecer um pouco disso. E me enche de orgulho ver que, assim, até na escolinha, até na casa das avós, ele gosta muito de brincar com cozinha, brincar de cozinheiro, até faz uns pratos com os amiguinhos na escola. Então, assim, eu fico bem orgulhoso de ver que o meu trabalho, ou a forma como eu ajo em casa, eu já venho influenciando ele desde pequenininho. Ai, que legal. E hoje a gente vai fazer um bolo. Chefe júnior, do que vai ser esse bolo? Então, hoje a gente vai fazer um bolo inglês, um bolo bem simples, muito saboroso. E a simplicidade que eu escolhi dele é justamente pra que qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer pessoa que não tenha muita habilidade na cozinha, consiga fazer essa receita, consiga replicar, tirar ela de letra e fazer aí um café da tarde, um café da manhã especial com os papais. E, Noah, você tá animado pra fazer o bolo com o papai? É, vamos fazer. Então, vamos fazer? Para essa receita, você vai precisar de A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar o açúcar com a manteiga. pra branquear o açúcar. Açúcar aqui, a gente tem 300 gramas de açúcar, açúcar refinado. Eu tenho 135 gramas de manteiga. A manteiga, eu dei uma derretida. Mas se não quiser derreter, pode deixar ela à temperatura ambiente mesmo, só pra ela ficar macia, não recém tirada da geladeira, porque dela é muito dura, vai ser difícil de bater. E aí, aqui a gente vai começar a bater. Porque, pra fazer essa massa, dá pra fazer no braço, com o fuê. Não tem problema. Mas vai exigir um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de trabalho. Mas quem quiser usar uma batedeira, também se torna muito mais fácil, tá? Pra bater na velocidade 1, 2. E aqui, vocês vão perceber que ela não mistura necessariamente. Vira, parece uma farofinha. Então, aos poucos, a gente vai começar a entrar com alguns líquidos. Aqui, eu preciso de 3 ovos, ovos inteiros. E a gente vai botar eles, um por vez. Vou colocar aqui, aos poucos. E aí, a gente vai também começar a adicionar um pouco dos secos. Os secos aqui, eu tenho 200 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de amido de milho e 20 gramas de fermento. Posso dar uma paradinha aqui. Agora, aqui, já... Por conta de um ovo, a coisa já começou a ficar mais cremosa. E a gente vai começar a adicionar aqui um pouquinho de farinha. Né, Nuan? É assim que o papai fez? É assim que a gente faz sempre. Ó, vou colocar aqui. O legal é a gente botar intercalando. Funciona se colocar tudo de uma vez? Funciona. Só que tem que deixar a batedeira daí bater um pouquinho mais de tempo pra misturar melhor os ingredientes. Aqui, eu gosto de ir colocando sempre aos poucos. Com exceção do fermento. Fermento, vamos colocar uma vez só. E depois, a gente vai também adicionar uma pitada de sal. Só que o sal, eu não vou colocar aqui imediatamente com o fermento pra não matar o fermento. Então, a gente deixa o sal por último, tá? Vocês vão separar aqui. Então, aqui, ó. Coloquei mais alguns secos. Vamos voltar a bater aqui. E devagarzinho, a gente vai colocando os outros ingredientes. Aqui, eu tenho 150 ml de leite integral com uma dosezinha de essência de baunilha. Esqueci a essência de baunilha. Não tem problema. Não vai fazer uma grande diferença no preparo. Mas é legal adicionar aqui junto. Metade do leite. Posso colocar mais um ovo já. Ficou bem cremoso. Vamos adicionar o restante da farinha, dos secos. Toda a farinha de trigo. Todo o amido. Voltamos a bater. Meu, coloca o leitinho aqui pra mim. E agora, a gente deixa batendo um pouquinho. A textura que eu quero é um creme. Mais ou menos nessa textura aqui. Bem cremoso mesmo, tá? O restinho de farinha que sobrou aqui, ó. A gente pode dar mais uma misturada com uma espátula. Um pão duro. Só pra juntar. E aí, um terço dessa massa aqui, eu vou adicionar aqui junto com o chocolate em pó. Só uma parcela. Só um pouco dessa massa aqui. E essa massa aqui, ó. A gente vai deixá-la com sabor de chocolate. Pode me ajudar a mexer aqui. Então esse daqui é o ponto da massa de chocolate, né? Agora a gente vai precisar de uma forma. Essa forma com um buraco no meio. De metal, de vidro. Forma como vocês quiserem. A única coisa que eu recomendo sempre fazer. Obviamente, se for de teflon, tudo bem. Mas se for esses outros materiais, a gente dá uma untada. Então eu gosto bastante de usar um tabletezinho de manteiga. Pra untar toda a parede interna. E aí, usa um pouquinho de farinha de trigo ainda. Pra dar uma polvilhada aqui, ó. Tudo pra evitar que grude o bolo de vocês. Forma untada. Devidamente untada. Agora a gente vai fazer a montagem. A montagem, então. A gente vai colocar mais um terço dessa massa branca. No fundo da forma. Pra fazer ela sentar, é só dar uns tapinhas embaixo aqui, ó. E agora de chocolate. Tu me ajuda? Como é que tu quer que eu ponha? Direto aqui, ó. E agora a gente finaliza com a outra parte branca. E do jeito que ele ficou aqui, agora a gente vai levar ele pra assar. O assar aqui é cerca de 35 minutos. Forno pré-aquecido a 160, 150 graus. Depois de 35, 40 minutos, o bolo tá pronto. Deixei esfriar pra ele poder soltar melhor da forma. Eu já coloquei aqui no prato. O resultado final dele é esse. Pra cobertura dele, a gente pode fazer uma cobertura de um ganache de chocolate, outras coisas. Mas pra fugir um pouquinho da caixa, pra fazer um negócio um pouquinho diferente, não tão tradicional como a gente conhece. Tem um outro creme aqui que eu queria ensinar pra vocês. Que é um creme que eu particularmente gosto bastante. Pra esse creme a gente só precisa de um bolzinho, um foezinho, até com garfo dá pra bater isso aqui. Super fácil. A gente vai precisar aqui, ó. De 80 gramas de açúcar de confeiteiro. O açúcar precisaria ser de confeiteiro mesmo, tá gente? Outro açúcar não fica tão legal. 50 ml de creme de leite fresco. E mais 50 gramas de cream cheese. Daí aqui agora, ó. Só bater, misturar bem. Ó. 30 segundos batendo ele. A consistência que a gente quer é bem líquida mesmo, tá? Ela não é firme. É só esses ingredientes bem misturados. O que demora às vezes é um pouquinho pro cream cheese. Se desmanchar e incorporar os demais ingredientes. E agora é só colocar por cima. Aí a minha sugestão é até uma brincadeira com as crianças. Deixar que elas decorem. O bolo é só isso. Agora vamos partir um pedaço e ver se ficou gostoso. O bolo pronto. Eu tenho certeza que deve ter ficado uma delícia. É hora de provar, né? Vamos provar, então. Vamos provar. Com a vontade. Aprovado, por dia dos pais. Vamos lá no seu bolo. Tá aprovado. Tchau, tchau. 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 Tchau.